Finalmente chegou o dia do torneio aqui no Pixelmon Selvagem. Eu acabei de capturar esse Ho-Oh e nem treinei, mas pelo menos esses três pokémons meus estão prontos, né? Inclusive, a Clefébu foi um presente da LNZ, brigadão. Os outros pokémons que eu preciso treinar, até que tão fáceis de deixar perfeito, mas o Ho-Oh, eu acabei esquecendo de uma coisa. Eu preciso da Raiden Ability dele, entendeu? Sorte minha aqui na base que eu encontrei tinha dois Ability Pets. Inclusive, eu tenho até um Silver Battle Cap aqui, mas eu acho que eu não vou gastar ele agora não, vai? Eu quero pegar uma Foco Sesh, Choice Scarf, e pro Ho-Oh melhor seria a Bottas, né? Então, eu já vou equipar tudo aqui nesses meus pokémons. Foco Sesh aqui. Ah, faltou o Dracovish, né? Caraca, mano. Eu sei que não é muito recomendado colocar o mesmo item nos pokémons, mas... O Dracovish é bom ele sempre atacar primeiro, né? Porque aí o Ficho Grande dá mais dano. Se o meu fosse Jolly, eu acho que eu até colocaria um Choice Band, mas eu acho que assim tá ótimo no meu time, vai? Esse aqui é o baú de pokébola, TM, coisa... Opa, aqui é o baú que eu abri que tinha algumas Mintes, e tem Mintes Tímid. O que você tá vendo aí, Yuri? Mano, eu vi que tem uma Mintes Tímid, e ela não tava aqui, porque eu peguei um elemento roxo emprestado seu, e essa Mintes Tímid não tava aqui. Se a galera é sua? Nossa, pior que eu também não lembro, acho que deve ter sido o Wolf que colocou, ou o Firezinho, que eles têm acesso aqui também. Nossa, então, já que não é sua, eu posso pegar, né? Mintes Tímidzinho aqui. Já que a gente tem tudo aliado, o Cherneias agora tá Tímid também. Boa, Yuri. Vou aproveitar que você tá aqui, ó, e mostrar também um pouco dos meus pokémons do torneio. Olha só o lendário que eu acabei de pegar. Nossa, é igual o meu, ó. Aham, mas ele tem isso aqui, ó? Tenho, já até usei, ele é Regenerator perfeitão. Ah, da hora, acabei de colocar Regenerator nele também, Yuri. Mas eu queria uma ajuda sua também, já que você pegou uma Mind que tava no meu baú. Você consegue fazer um favor pra mim? Ah, você quer transformar esse abre em Alakazam, bora? Exatamente, Yuri. Primeiro deixa eu colocar ele em cadáver, ó, rapidão, apenas um docinho. Ô, e eu vi que você tem dois lendários, Yuri. Qual que é o seu terceiro? É o Marshadow Super Supremo de todos que eu peguei numa raid. Nossa, que da hora, Yuri. Eu até peguei um pau que ia numa raid, só que eu precisaria de modificar muito ele. Não ia dar tempo pra esse torneio, mas pro próximo, quem sabe, né? Nem me falem torneios, Cegar. A gente tá super atrasado, bora trocar isso correndo. Beleza, cancela aí. E você vai usar a Tiensei também? Vou usar meu Super Tank Rosa. Da hora, acabei de evoluir o Alakazam. Obrigado, Yuri, mas eu acabei de lembrar que o meu Tank Rosa não vai ser igual ao seu, não. Ué, qual que vai ser? Eu acho que é bom eu te mostrar escondido, mano, porque tem outro Cegar me observando aqui, peraí. Eu tô falando, Yuri, da Clefable. Eita, da hora, muito Tank também. E é bom ela tá forte, que vai ter muito lendário nesse torneio. Verdade, inclusive o seu time todo já tá perfeito, o que que falta? Com aquela mint que eu coloquei no Chernes, agora tá totalmente perfeito, Cegar. Meus três lendários estão prontos para trazer a taça. Nossa, Yuri, você tá muito forte, mano. Eu também quero ficar bem forte. Você pode me dar uma dica, ó. Tipo assim, eu tô em dúvida se eu coloco Psyche ou Psyche nele. O que que você acha? Hum, como eu acabei de falar, vai ter muito lendário. Então o pessoal pode usar muito Tank Special, né. Porque a maioria dos Pokémon que estão aparecendo dão dano especial. Chernes, Eternatus, Kyogre e tal. Então, como Psyche ataca a defesa, eu acho que é uma boa surpresa, hein. Verdade, eu nunca fiz esse Alakazam diferentão. Então, dessa vez vai ser ele. Então ele já ficou level 34 e ganhou o Psyche aqui, ó, da hora. Pelo que eu lembro agora, os próximos ataques é só por TR. Então, vou lá, Yuri. Tô terminando. Thunder Wave pro Ho-Oh. Já o Alakazam vai aprender Dazzling Gleam, Shadow Ball e Focus Blast. Já que eu consegui farmar bastante suco, eu vou colocar o Ataque Especial e a Speed do Alakazam no máximo. No Ditto, eu vou colocar o HP e a defesa no máximo. Já o Ho-Oh, eu vou colocar o HP no máximo, bastante defesa e o resto em SP defesa. Boa, consegui treinar os EVs do Ho-Oh, Ditto e Alakazam. Alakazam. Mas eu percebi que eu coloquei Thunder Wave no Ho-Oh e aquele Efebo já tem, ó, tá vendo? Então, eu acho que eu vou trocar. Como estão dizendo que vai ter muito Shernas no torneio, eu vou colocar um Toxic. Já bora aproveitar que a gente tem aqui, ó, e colocar no lugar do Thunder Wave rapidão. Mas aí que tá. Esse ataque eu não vou precisar, esse também não e muito menos esse. Ou seja, três ataques estão faltando aqui. Pior que eu não tenho Rush, que é um muito importante. Opa, tenho... Caraca, eu achei que eu não tinha, mano. Boa, já aprendeu aqui, certo? Falta dois. Tanto Sunny Day quanto Rewind são por level. Então, eu vou ter que ir lá no mercado. Caraca. Então, eu vim só com o necessário, mano. Equipei minha bota de Waterstone pra correr rapidão. Espero que ninguém fica me seguindo aqui. Porque dá muito medo cruzar essa ponte aqui, mas eu acho que não tem ninguém por aqui. Então, bora logo antes que lote o servidor. Que logo, logo vai começar o torneio, mano. Coloquei vários abras aleatórios aqui. Então, vamos chegar logo aqui rapidão e falar com o nosso Movie Hellinner. Ó, Sunny Day. Na verdade, não é isso não, é Soca de Fire, caraca. E também um Rewind, boa. Nossa, e tem um corpo aqui. Caraca, mano, olha o tanto de coisa. É, nada de tão bom assim, pra falar a verdade. Beleza, só falta mais uma coisinha, mas... Eita, o que você tá fazendo aqui, mano? Salve, Cegara, você tá bem, mano? Tô de boa aqui, só fazendo o meu time. E você, tá pronto? Bom, mais ou menos. Ainda falta fazer esse Pokémon aqui, ó. Oh, aí sim, Blizzain Zona. Eu tenho uma parecida com ela que eu vou levar, ó. Caraca, mano. Uma Clefema, eu também fiz uma dela, sabia? Ah, é? Você vai levar as duas tanques rosas? É que, tecnicamente, eu meio que fiz vários times, porque... Eu comecei a ver o time da galera, comecei a ver o que a galera vai usar, e eu não confiei muito no meu ex-time, sabe? Nossa, você tá esperto então, hein, Wolf? Caraca, mano. É, eu tô com um pouco de medo, mano. Eu também tô, inclusive, meu Mega Gengar, que vai ser, tipo, minha arma principal, talvez, tá faltando alguns IVs. No caso, ele tem 9 de HP e 9 de defesa. Sabe qual que eu vou colocar esse Verbaro Cap? Em HP? Exatamente, Wolf. Eu acho que o HP é um pouquinho mais importante, então, tá colocado... Ah, na verdade, ele precisa estar no level 100. Não, esqueci. Não, assim, ele tá no level 29. Caraca, eu acho que eu tenho o doce suficiente, deixa eu ver. Faz pouco tempo que eu hidei uma base, mano, ganhei um monte de coisa lá. Ganhei, sabe, daquele jeito? Nossa, tem muito XP ali. Inclusive, Wolf, você sabe onde eu construí a nova base subterrânea da Super Dragões? Pera, nossa base não é aqui, não? É, pra guardar os itens é provisório aqui, vai ter um lugar definitivo logo, logo, mas a plantação tá gigantesca, olha só. Essa aqui é a parte subterrânea, Wolf, tem plantação de tudo. Caraca, eu vou até salvar uma home aqui. Nossa, tem até comida aqui, que eu vou precisar, viu, esse cara tá acabando minha comida. É, mano, como a gente tem várias homes aí, inclusive a gente pode ganhar até mais nesse torneio, né, a gente pode marcar aqui à vontade. Eu espero que a gente ganhe, né, que no último a gente passou um pouco de vergonha, né. Verdade, Wolf, então pra não passar vergonha de novo, eu quero deixar esse cara aqui level 100, colocar o Silver Bottle Cap, então deixa eu colocar um monte de doce. Tá quase, Wolf, só mais algumas bebidas nucleares, 95, 99 e 100. Beleza, Silver Bottle Cap no HP. Caraca, esse carinha aqui vai dar um trabalho, sabe por quê? Por quê, mano? Eu lembro na PokéScore de 2, Cegara, que eu quase perdi pra esse cara, tá, mano? Ele é muito roubado, mano. Verdade, e lá eu ainda tava aprendendo a usar ele, agora eu sei que ele trava o inimigo no campo, com a habilidade lá Shadow Tag, quando ele vira Mega. Nossa, é Supremo esse Pokémon, então, ó, Wolf, na minha parte eu acho que eu já tô preparado. Bom, eu ainda tenho que fazer algumas coisas, mas esse seu Gang aí, ó, Cegara, ele vai dar a sua nisso daqui, ó. Nossa, verdade. E o que você acha? Será que esse Pokémon aqui vai tancar o Xernas? Cara, eu acho que ele tanca. Ele é bem forte, o Ho-Ho. É, mano, eu acabei de colocar um Toxic nele, aí eu jogo no Xernas e vejo no que dá. Eu tô com a contraparte dele, ó, Cegara. Ah, é? Você tá com o Lugia? Eu tô com o Lugia, ó, se liga. Uou, da hora, mano. Aí sim, você vai levar ele também, né? É, por enquanto eu vou de Lugia, Bliss em Xernas, eu agora tenho que acabar meu time. É, beleza, Wolf, então vou esperar todo mundo se preparar pra gente se reunir novamente. Bora, e bora ganhar esse campeonato, hein, Cegara? Bora. Mas antes, o Freezy acabou de me falar que é meu Dracovic, que tá com o Fequete, então, mano, eu vou trocar aqui com ele, ó. Caraca, tipo, eu perdi pro Mickey, foi parar no time do Zaniral, aí ele ganhou do Zaniral e foi parar nele. Então valeu demais, Fequete, agora eu preciso encontrar o Freezy logo, porque já vai começar. Você conseguiu me arrumar aquele Dracovic lá, cara? Tá aqui na sua mão, Freezy. Dracovic 2.0 que eu tinha feito. Tava com o Fequete, agora vai tá com você. Eu vou te dar um Darumaka aqui, eu não sei se ele tá bom, tá? Tá? Mas, é, fica aí. É, eu vi que você tava no sketch combo doido aí. Olha, tá bom, hein? Dá até pra usar, talvez, depois. É, o problema é que agora que eu percebi que eu tô sem Hell de Item pra ele, mano. Nossa, tá faltando dois Hell de Item. Eu acho que eu tenho lá no meu baú sobrando, hein? Tá, Cegara, você me falou que tá por aqui, né, cara? Exatamente, nesses dois baús que eu escondo Hell de Item, se eu não me engano, tinha dois. Deixa eu dar uma olhada e... Hum, cara, tem dois Chess Bend, mas não tem, mano. Mas, peraí, é, eu tinha visto que tinha elemento selvagem aqui. Se eu pegar quatro, dá dois Chess Scaf de qualquer jeito. Sério? Só quatro? Aham, é que é dois cada. Nossa, então você vai ter que ter uma boa sorte lá no mercado, porque, mano, tem bastante gente online. Ah, eu vou tentar ir na sujina. Bom, Fire, já que a gente é o único em Viggo, que tal eu e você ser o um e o dois? Mano, pode ser. Yuri, Frizz e Cegara, qual que vai ser o número de vocês? Olha, acho que eu vou pegar um número meio neutro, assim, hein? Quatro tá bom pra mim. Cegara, Frizz, eu não sei como vocês perderam da última vez, mas o Dudu me amassou, cara. Então eu vou de número cinco, eu acho que é justo pra mim. Então sobrou pra mim o número três, né? Meio que eu subi de nível, pelo menos eu espero. Mas toma cuidado, porque dependendo do lendário do inimigo, eles podem derrotar todo o nosso time. Isso aí é uma verdade, viu, Cegara? Inclusive, eu acho que todo mundo aqui do time tem pelo menos um, né? Ah, pelo menos um eu tenho no time. Eu também. Ah, eu tô levando dois. Ah, como tipo o Metal tá banido, eu já peguei logo um Xernas. Ah, eu também tô de Xernas, Yuri. É, eu tô um pouco mais humilde, mas eu tô com um segredo que eu pretendo usar no torneio. Então essa é a nossa chance de fazer bonito de novo. Ganhamos o primeiro torneio, perdemos o segundo, mas esse daqui tem que ser nosso, pessoal. Vambora. Bora. Bora. Então foi sorteado aqui todos os times que vão cair contra. E pelo incrível que pareça, é eu contra o Nissin de novo da Irmandade 2, né, mano? É, mano, de novo nossa batalha aí, Cegara. Vamos ver se eu consegui. Eu já vi que o Ofon derrotou o Lester, né? Aí é complicado. Nossa, então bora lá, Nissin, joga esse Pokémon em mim. Eita, Cegara. Beleza, deixa eu ver seu time, Galvântula. Ó, caraca, tem Lugia da hora. Ó, eu vou começar com um aqui, me fala se é ele ou não que você pensou. É, foi exatamente ele. Tá, provavelmente vai fazer a mesma coisa que eu nesse PAN. Provavelmente sim, então... É, aqui não tem muito segredo, né? Boa, você deu Stick Web, eu dei Stealth Rock. É, padrão. Ó, o Freeze derrotou o PVP. Ah, não, mano. Mas aqui mesmo se eu perder, tipo, eu perco meus Pokémon e não vai adiantar nada eu passar de fase, mano. Tem que ganhar também. Ah, se me paralisou. Vamos ver... Opa, deu ni... Mano, foi sorte, né? Porque eu poderia muito bem não ter atacado esse turno. Tá, vou fazer isso aqui. Hum, Chancey, tá. Ela é muito defensiva. Ela me dá Tóxi, provavelmente. Coloquei o Alakazan. Você me deu Tóxi. Vai Mega, né? Vai dar Mega. O que você acha? Não é Mega, é Mega. Não, não é. Caraca, você tomou mó pouco dano. É, dá pra arriscar. Nossa, pouco dano também. Tá, você vai trocar de Pokémon. Eu consigo entrar com isso, talvez. E vai, eu morro. Nossa, mano. Este é o Froak, tá te dando o meu campo, véi. Olha isso. É, mano. Este é o Froak é monstro. Isso aqui, eu tenho chance de errar e eu não posso pensar muito. Tenho que clicar esse... Nossa, eu sobrevivi. É teste, né? E te levei. Mano, acho que se você me desse Triple X, você me levava, será? Talvez. Eu não tenho muito o que fazer, véi. É, vamos lá, Lakazan, dar o máximo... Nossa, foi mais rápido. Ficou louco isso aí, eu não esperava. Beleza, deixa eu pensar. E esse aqui, o que você acha? Ah, esse é até o Mega, né, pô? Exatamente, mano. Não vou nem esconder. Acho que eu sei o que você vai fazer, será? Vai arriscar. Quero ver o que você vai fazer, vamos ver. Bora, Gengar. Hum, pouquinho dano. Ah, você me deu o Rewind? Dito. Ah, trocou logo pro meu Dito. Tá bom. Bom, eu acho que tive que ter os Buffs, né? Pra trocar agora. Beleza, troquei mesmo. Vou pra Clefable. Nossa, véi. Ela já tava... Ah, você me deu o Toxic e eu já tava coisado, né? É, coisado. Acho que dá pra mim entrar. Nossa, sim, interessante. Você não tomou dano das pedras? Tá bom, vamos ver. Ah, Mega, da hora. Mano, mas eu perdi dois Pokémons, é importante bobeira de novo, véi. Nossa, boa, eu te paralisei. Thunder Wave, véi. Tá, agora nós dois tem que depender da sorte, né? Vou fazer isso aqui, véi. Ah, você trocou, boa. Não vou arriscar não, véi. Acho que não adianta eu te dar um Thunder Wave. O que você faria se eu colocar esse Pokémon? Tá, acho que... Tá, eu posso fazer isso aqui. Se eu sou teleporte. Ih, Cigara, será que eu sou mais rápido, véi? Provavelmente não, mano. Sabe por quê? Você tá paralisado. Aí quando tá paralisado eu diminuo a Speed pela metade eu descobri isso. Eu não tenho como trocar, véi, cara. Putz, é mesmo, né? O Mega Gengar tem a habilidade que não faz você trocar. Tá. Nossa, Cigara, aqui me complica muito, véi. Eita, Nisinho. Eu não tenho nada pra fazer contra o C, mano. Tá, mas esse aí é um grande tanque, né? Tá, mas pera. O que será que dá mais dano aqui? Acho que é isso mesmo. Nossa, te levei, boa. Não é possível, véi. Nossa, um Nesteplot deu uma diferença. Cara, eu só consegui levar um Pokémon teu, véi. Exato. Só sobrou esse? Não, tem mais um ainda mais. Eu não tenho mais o que fazer contra o C, cara. A minha batalha tá aqui. Será, mano? Eu acho que eu não vou te levar nesse... Sabia, beleza. Vou teleporte. Eita, o ST Firezinho acabou de derrotar o Marcos Pikachu, ó. Dá o Wind Battle aí, porque bugou, mano. Aí a gente vai voltar com o Nesteplot a menos, né? Então... Mas eu acho que não vai fazer diferença. Será, mano? Vamos lá. Nossa, ela tá full vida ainda. Eu acho que é o que eu ia fazer mesmo se eu não tivesse encerrado a batalha. Nossa, Cigara. Boa. Nossa. Ah, sabia que você ia me paralisar. É, mas não tem ataque contra você, Cigara. Você me deu um crítico ainda, mano. Não tem o que fazer, Cigara. Não tem ataque, Cigara. Pior que... Nossa, é mesmo nessa chance. Ela só tem 6.000 Kitos. 6.000 Kitos exatos. Aí, ó. Não vai fazer nada. Não tem mais o que fazer aqui, é? Eu vou tentar ficar me buffando, porque eu sei que ela, tipo, tanca muito. Não. Tipo assim, eu não tenho o que fazer, véi. Tipo, sendo afetado por Tóxicos, você tá paralisado ainda. Pô, é só ficar ciclando turno aqui, véi. Vamos ver, vamos ver, por favor, Gengar. Eu não faço nada. Nossa. É, Cigara. Ah, sabia que você ia se curar. Não, não. Eu não vou me curar, não faz sentido, véi. Claro. Aqui foi, né? Caraca, Nissin. Mano, você joga demais, véi. Caraca. O que você acha que você errou dessa vez? Ali na Lakazan, véi. Acho que ali, se eu não tivesse perdido meu Weavile tão cedo... Eu não consegui praticamente nem ver os outros pokémons, véi. Nossa. Eu perdi o Weavile muito cedo, véi. Eu acho que você ainda tem chance, sim, de chegar na final. Tem que ver o resultado aí do pessoal, né, mano? Muitas tribos estão saindo, né? Desistindo, então... É. A Irmandade 2 tá viva até agora, então, mano. Boa sorte aí pra vocês, tá? Boa sorte, Cigara. Tamo junto. Tamo junto. Ó que bonito. Todo mundo já acabou as batalhas e, pelo visto, até agora tá rolando uma ali, ó. Todo mundo assistindo. Inclusive, pessoal, eu acho que vocês ganharam, né? Eu ganhei a minha. Eu também ganhei a minha. Eu também ganhei a minha, hein. É, pessoal, dessa vez... Eu ganhei também. E você, Júlio? Eu fiquei até com dó do pessoal da Irmandade 2, porque na semana passada a gente ganhou deles e essa semana eu também ganhei, então foi 5x0 de novo. E você, Zane? Ah, cara, você tem que entender que é melhor, né? Você tá doido? Vocês não querem me panaminar aqui, mas eu ganhei a minha também, tá? Ó. É, primeiro mês. Depois de 5, 1, vitória. Então fica esperto que a gente pode te pegar na próxima fase. É, cara, já sai já. Meu time perdeu. Nossa, velho. Nossa. Mas a minha parte eu fiz, cara. A minha parte eu fiz, entendeu? Tá, então bora pra próxima rodada que já acabaram ali, galera. Então nós vamos fazer igual o time do Zane, pessoal. Aqui todo mundo tem que ganhar a próxima. Vai, boa sorte a todo mundo e vamos trazer a taça. Boa sorte. Beleza, então, meu próximo oponente já tá definido e é da tribo Dragon Force. E o cara se chama Moncake e eu lembro de você lá no CBP, mano. É, eu partilhei, foi massa. Você chegou na final, né, também? Cheguei na final, perdi na semi, na quartas. Hum, interessante, mano. Caraca, então, essa batalha aqui vai ser monstro, eu acho, então. Tá preparado? Parado. Tá, deixa eu ver seu time. Eita, caraca. Tem três tanquesões chatos aí, pelo que eu tô vendo. Hum, tem ro-ro-ro, ro-ro, vai ser sato. É. Deixa eu pensar, qual será que é o melhor pra começar, hein? Talvez esse, né? Vamos lá. Hum, você começou com tocha, né? Esse carinha aí é bem chato. Vou dar mal toxic. Vamos de Stealth Rock. Ah, tá. Você sabia que eu era uma unaware? Ah, suspeitava, suspeitava. Tá, que eu não posso demorar muito, mano. Ou eu troco, ou eu fico e ataco, né? Mas, mano, provavelmente eu não vou te dar muito dano, mas deixa eu testar. É, realmente, nossa. Mas também não dá muito dano, né? Você tem minhas coisinhas. É, Tocha Apex é mais tanque. Então bora lá, Clefable. Paralisei, mas eu não sei se você tira isso, eu não lembro direito. Você tinha tirado a Stealth, né? Não, não, tirei não. Tá, mano, esse Tocha Apex aí é meio chato, então vou fazer isso aqui. Vamos ver o que você vai fazer. Ah, trocou também, interessante. Mas eu acho, mano, que Drikovic não te leva. Ó, mas te dando bom dano. Ih, eu errei o ataque. Nossa, e o Ophan derrotou o THZ7, mano. Beleza, derrotei a Chancey. Não, 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 deixa eu pensar. Vou fazer isso aqui. Hum, isso aí é chatinho também. Eu tenho uma igual, eu sei como é. Talvez isso aqui não seja tão ruim. Então, nossa, mano, agora é complicado. Eu posso fazer isso aqui, trocar ou isso aqui. Mas vamos fazer isso aqui, vai. Você sabia que o meu era Mega? Sabia, já tinha me passado informação. Eita, pega. Tá, será que você vai trocar? Eita, não te deu dano? Teprotete. Ah, nossa. Eu achei que eu fiz uma missplay aqui. Você tem que te dar um tag, que merda. É, o Protect não vai mais funcionar. Eu tenho atenção, eu dei o tag. Tá, te dei muito dano. Você vai usar Protect, talvez, agora? Calminho, dê calminho. Eu vou tentar fazer isso aqui, então. Você deu mais Calm Mind, nó. Eu acho que agora você vai dar Protect, mano. Você não vai dar o Calming Mind. Agora... É, eu acho que não tem como você fugir, mano. Beleza, levei. Não, é bem legal esse Pokémon que usar. Putz, esse aí é complicado. Eu acho que você é mais rápido, mano. Mas beleza. É, sabia. Nossa, ferrou. Deixa eu pensar, então. Se eu colocar esse, eu fico mais rápido que você. Ou... Fica. Fica? Fica não. Será? E é 50,50, eu acho. Nossa! Por quê? Eu também sou Scarf. É, acho que eu fiz uma besteira, mas não tem problema. Eu tenho esse aqui ainda. Vamos tentar fazer isso. Ah, isso aí eu troco pra isso. Ah, boa. Agora vamos tirar isso aí. Eita, você me deu o Poison. Nossa, muito chato. Caraca, é verdade. Você tem esse ainda. E eu tenho uma surpresinha pra esse aqui. Tá, deixa eu ver o que você vai fazer. Eita, sobrevivi. O que você usou? Nossa. Ah, Thunder alguma coisa, né? Devote. Tá, agora eu curei. E esse bicho aí, eu não sei o que eu faço pra derrotar, não. Vamos tentar ele. Ah, você ficou paralisado, né? Aham. CH, eu tenho que bater no soco. Tá, vamos lá, Lakazan. Beleza, com um bom dano. Me deixou o Poison. Será que você vai trocar? Acho que vai... Eu sou imune, né? É, eu sou imune e te levei. Boa. Nossa, mas esse aí é meu pesadelo. Caraca, mano. Darmanitan. Eu não tenho muito tempo pra calcular, então. Quer saber? Eu vou fazer isso. Ai, ai, ai. Vamos ver o dano. Ah, você... Poison? Foi Poison que você usou? Foi Airtrake. Ah, nossa. Ufa. Então vamos fazer isso aqui, pessoal. Ah, caraca, mano. Eu nem tinha visto esse Blaziken ainda. Ah, eu acho que ele é mega, hein? Sabia, nossa. Exatamente. Você usou Protect e eu tirei você do campo. Merda. É, mano. Esse Roll tem Rewind, mano. Nossa, eu esquivei do School Crash e levei isso do Darmanitan. Nossa, mas ainda tem esse aí, mano. Ixi, isso aí é complicado, velho. Eu acho que o Roll não vai tancar. É, não tancou. Ferrou um pouquinho, mas eu tenho esse cara. Será que ele realmente é o cara, mano? Pode riscar. Sobrevivi. Te dei muito dano, mas você é mais rápido. Sobrevivi. Nossa. É, mano. Caraca, que batalha. Vamos lá. Aquele Fable. Por favor, sobreviva. Tem quanto? Nossa, pior que eu não vi. Eu já fiz o movimento aqui. Tá, sobrevivi. Levei. Eu vou ver agora quantos que eu tenho. Tem ela e mais um ainda. E você? Só esse acabou. Nossa, mano. Complicado, complicado. Você provavelmente dá Protect. Tá, você deu Protect mesmo e eu dei Soft Bullet. Boa. Foi bom, foi bom, mas eu acho que você vai me dar Unihit. Vai que ele fez botanca. Boa, tanquei. E levei. Caraca, mano. Que batalha, mano. O que é que... Sério, realmente eu tava com muito medo de perder pra você. Você jogou muito. Parabéns. Ô, tamo junto, mano. Eu espero que seu time chegue na final, porque vai ser muito da hora de te enfrentar de novo. Certeza. Então, Firezinha, minha parte eu fiz. E você, mano? Claro que eu fiz, né, Ofon. Mano, amassei o cara tanto que ele me deu uma sua de Mega Blast. Pera, você perdeu? Mano, olha aqui. Eu só saí com o Xenos porque ele teve dó de mim, cara. Não, mas o Segara ganhou, né, Segara? É, Ofon, você lembra o que aconteceu da última vez, né? Eu perdi. Mas dessa vez eu ganhei. Boa! Então, o Freezy fala. Você ganhou também, né, Freezy? Você ganhou ele pra gente passar de fase. Cara, eu ganhei. Foi um trauma com o Stall depois de ficar 100 turnos na mesma batalha e perder. Nossa! Você perdeu? Mas o jogo ganhou, né? Tava na minha mão. Gente, vocês lembram que eu pedi o número 5? Porque, não sei, vai saber, eu perdi de novo. Perdi. Pera, então a gente não passou? Ah, não acredito. Sério? A gente foi eliminado. Foi tão quase, era só eu dar um ataque certo, mas... Ah, pelo menos a gente ganhou uma batalha, né? Estão ficando pesado, hein, galera? Estou invicto ainda, hein? Oh, Ofon. Desculpa, mano. Abandonei você aí com o Yuri Segara. Agora você vai ter que arreglar eu também, ô. Você me decepcionou, Fire. Não, eu vou ir porque agora eu vou treinar pra ficar forte pro próximo. Falou, Ipsis. Falou. Tchau. Tchau.